Olá pessoal, eu sou o Marcos Medeiros e esse é o canal Meu Sertão Minha Terra Estou mais uma vez aqui na fazenda para a continuação dos vídeos aí em busca das vaquinhas para partar, para separar os bezerros Estou aqui com os bezerrinhos, já estão tudo aqui no pátio Tudo separado aqui, separado não, na verdade a gente vai separar ainda O gado já está todo junto aqui no pátio da fazenda Daqui a pouco a gente vai colocar tudo no curral ali Vou ver se eu consigo filmar para vocês também Em seguida a gente vai estar separando as vacas para o cercado grande E os bezerros a gente vai colocar aqui no outro cercado menor Onde a gente cria umas cabras também Então é isso aí, espero que vocês gostem do nosso vídeo aí Curta, se inscreva no canal, aperta o sininho para não perder nenhuma notificação aí E ficar por dentro dos nossos vídeos aqui da fazenda Eu quero mandar um abraço aí para todos os meus inscritos no canal Já somos mais de 4 mil inscritos aí E é o canal que mais está crescendo aqui Com relação ao dia a dia com cuidado com o gado na fazenda O gado está todo no pasto aqui A chocalhada aí bonita, tocando Barreiro cheio O clima está muito agradável aqui também para chuva Acredito que a gente vai fazer essa vacinação hoje Debaixo da chuva Porque já está caindo um chuvisquinho aqui E eu quero dizer que estou muito feliz Porque o pessoal está gostando do nosso conteúdo E a gente está mais empolgado a fazer mais vídeos aí Para colocar no canal Brevemente eu estarei fazendo uma live Onde todo mundo aí Convido para participar Vou marcar direitinho e botar aí na comunidade Para todo mundo ver Essa live aí Para a gente fazer um negócio legal E interagir mais com o pessoal, né? Então é isso aí galera Um abraço e até mais